O ultimo конце de cima O ultimo feito em cima, recap Vamos ver, vamos ver Cala a boca Cala a boca Caralho Qual é essa, cara? Pô, amor de Deus, mano Que isso, cara? O cara mexendo os lábios ali no fundo Que pô é essa que faz? É isso, cara? Flávio, Flávio Que isso, cara? Trauma O que era essa pô? Não lembro Ficou dura Caralho O que é isso, cara? A várzea do caralho Não entendi nada, mano É o tenso Ai, chuação Para Halt We interrupt this cartoon for an important message Vai tomar no cu Não, não Pelo amor de Deus Não, não Vai cair a porra do Mac ali, cara Aí, ó Pelo amor de Deus O que é isso, cara? O que é isso, cara? Obamna 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 Nossa, mano Obamna é muito bom, meu Por que ele colocou essa porra, velho? É uma das lembranças que eu tenho Obamna atual Obamna Solda Obamna 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 Oh, meu Tomou susto Pegar o cartão de crédito da mãe Vai mandar super chat na live do Pedro É óbvio, pô É óbvio Vai pegar o cartão da mãe e do pai Vai mandar super chat na live do Pedro Mandar no Pix Ah, não é por isso que a Nia Nia Cat vai salvar tudo Ahn Zenith the world My final message Good life Oh, 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 oh Ahn Porra é essa? Ahn 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 Fácia do caralho Vídeo merda